Olá Daniela, é isso mesmo. A novidade é que as pessoas que têm interesse em participar do edital de vagas ociosas agora precisam fazer inscrição no Enem. E quem traz mais informações para a gente sobre isso é o Orozimbo Almeida, diretor de processos seletivos da UFU. Orozimbo, explica para a gente o porquê dessa novidade. Bom, no segundo semestre, quando a UFU for fazer o levantamento das vagas ociosas e ela lança o edital depois que faz o lançamento dessas vagas, esse edital, depois de uma resolução do Prograde, o processo de seleção vai utilizar a nota do Enem. Então é fundamental que os candidatos que têm o interesse em ocupar as vagas para ingresso no ano que vem tenham participado do Enem esse ano. Ótimo. E aquela prova tradicional, então, que era realizada, não vai existir mais ou essa nota é um complemento? Não. O critério de seleção é utilizar completamente a nota do Enem. Ótimo. E no caso, qual a previsão para esse edital ser publicado? Bom, a contagem de vagas deve sair mais ou menos em outubro. A publicação desse edital em outros anos tem sido em dezembro para garantir o ingresso dos estudantes no começo do semestre letivo de 2017. Ótimo. As inscrições do Enem já podem ser feitas até maio? É. Começa no dia 9, vou até o dia 20 de maio. E aí, lembrando que isso aí é para as inscrições, tanto para os processos seletivos como para as transferências de vagas ociosas também. Ok. Muito obrigada pelas informações, Orozimbo. Retornamos ao estúdio. Tchau. Tchau.